Então, eu acho que existe um monte de ângulos diferentes para a gente encaixar isso, para a gente encarar a verdade. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a relevância do projeto em si é gigantesca porque você acaba dando espaço e voz para nichos que são praticamente deixados de lado. No meu caso, que é extremamente focado em música instrumental, geralmente as pessoas não acreditam no heavy metal, shred, hard, heavy, como música instrumental. Então, você fica meio que assim, à margem de tudo que está acontecendo ali, porque o jazz, o fusion, o blues, eles têm uma entrada, uma aceitação um pouco melhor. E, então, a relevância disso, eu acho que, além do fato de você colocar gerações diferentes, pessoas que se conhecem, acho que eu sou o único que realmente conhece, que é amigo de todos em comum. Os outros acabaram se conhecendo no projeto e tal. Então, é muito legal você ver, às vezes, mesmo dentro do que é pesado, por exemplo, que é o caso do Guilherme, é o caso do Moisés, é diferente o aprocho. O tipo de ferramenta, o tipo de referência que cada um vê, então, isso eu acho muito legal e você poder colocar isso de um jeito com qualidade. Inclusive, eu fiz questão de tocar as minhas coisas mesmo, porque eu fico mais à vontade desse jeito, eu acho mais legal. E eu acho que tudo que for feito, assim, porque a gente tem a... eu vou falar, assim, o nome da música instrumental, eu acho que a música instrumental mais rock, ela não diria marginalizada, mas, assim, você tem poucos veículos que realmente se importam com isso, como isso deveria ser, assim, colocado, né? Então, é difícil você achar lugares para você fazer isso com qualidade, né? Com esse espaço. Então, eu acho que o projeto vem para abraçar todo mundo, assim, mesmo, né? Dar essa oportunidade, falar, vai lá, você, assim, a gente tem autonomia para tudo, né? Ele falou, cara, escolhe o que você quer tocar. Então, eu fui na vibe daquilo que eu estava afim de tocar. Eu falei, não, eu quero que eu estou afim de tocar essas três, né? Já tocar uma música que era a Raptor, que é uma música rápida, assim, é difícil. Ao vivo, eu já queria esse risco, assim, né? Porque eu acho isso legal demais do artista, assim. Eu acho que você tem que ficar bancando risco com o artista, assim. Eu acho isso muito legal, é, assim, é a prova mesmo de tocar. Porque eu acho que você vende isso muito, assim, na música instrumental, nessa coisa dos guitarristas mais clássicos. E eu vendo aquela escola super clássica da metade dos anos 80 ali, que é o Malchus Trivall e o Satriani, que eu acho que são uma espécie de tripé fundamental nessa coisa do instrumental. E eles sempre venderam isso, assim, o impossível, né? Então, é claro, a gente vem aqui para desmistificar isso, mostrar que a música é muito mais do que competição e qualquer outra coisa, né? Que a amizade é muito mais forte do que tudo, assim, a referência, o respeito pelo estilo de cada um. Então, todo mundo com um trabalho, é, claro, assim, muito definido e com uma longevidade muito legal no lugar que é fora do eixo completamente, assim. Apesar da gente ter uma cena rock que as pessoas, às vezes, não conhecem, a gente tem uma cena rock muito forte, a gente sempre teve, né? Tanto que quando os caras falam que, ah, é a terra do sertanejo, a gente fala, pô, esse cara não manja, né? Porque se você conhecer aqui mesmo, você sabe que, pô, tem banda boa pra caramba, assim, tem muita gente sempre fazendo coisas, né?